Carros do Messi vs Carros do Cristiano Ronaldo Audi R8 do Messi McLaren Senna do CR7 Range Rover Vogue do Messi Mercedes G Vagon do CR7 Ferrari F430 do Messi Bugatti Veyron do CR7 Quanto custa para reparar o carro dos seguidores após a ladeira? Jeep Cherokee do Gabriel Kia Cerato da Ana Júlia Ônibus com catarrentos da Sara Quase! Onde é que eu tô? Ômega do Pedrinho Qual carro passa por 50 quebra-molas? Golfo Sapão rebaixado Vai! Se fodeu Fiat Uno da firma O bicho é bom mesmo, pô O bicho é diferenciado Jeta do Barone Ferrari F40 Rapaz, eu não quero saber o preço Eu quero saber em quantas vezes que parcela Golzinho Só trocar o amortecedor e tá novo Fusca Ele fez de novo Ele fez de novo Amarok E vou resumir com duas palavras Parabéns Quanto custa para reparar o carro após o salto? Volkswagen Polo Brasília do seu barriga Olha aí, olha! Tem que ser o Chaves de novo Chevrolet Cadete Se fodeu Ford F250 Toyota Tundra Qual carro passa pelo funil de containers? Canam Maverick VW Golf Honda Civic VTI Nope Fiat Marea Tá pegando fogo, bicho! Tesla Model X Pare! Ferrari FF Ford F450 Suzuki Qual carro dos seguidores salta 15 containers? Kia Sorento do Luiz Vectra do Marinho Peugeot da Grande Família Tá pegando fogo, bicho! Chama o barbeiro lá! Polo do Éder Cadete do WK Carro do Neymar Versus carro do Vini Junior Lamborghini Urus do Vini Junior Mercedes G-Vagon do Neymar 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 Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom Qual carro dos seguidores consegue saltar a ponte quebrada? Golf GTI com 620 cavalos do Vitor Renault Logan do Julius Polo do Lucas Peugeot 206 do Felipe Camaro do Heitor Honda Fit do Comandante Qual carro consegue cair dentro do caminhão? Mitsubishi Pajero Fuscão Preto Vejam só o Fuscão Preto Chevrolet Silverado Brasília do Seu Barriga Pague o aluguel Honda Acorde de Leilão Omega Audi A3 Audi A3 Quanto custa para reparar o carro dos seguidores após a ladeira? Nissan Kicks do Tio do João Fusca da Aninha Fusca da Aninha Gol quadrado do Devito Fiat Tipo do Wendel Toyota Yaris do Atilho Fiat Tipo do Tio 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 do